E nós vamos continuar falando sobre alimentação. Talvez você nunca tenha pensado sobre a contaminação cruzada. O que será que é isso, né? É um assunto, gente, bem preocupante, que pode afetar o seu bem-estar e principalmente das pessoas que têm alguma intolerância. Quando você está manuseando diferentes alimentos na cozinha, os micro-organismos podem passar de um alimento para o outro, sabia? E a lista de cuidados que você deve tomar é gigantesca, gente. Para esclarecer todas essas dúvidas, falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Marli Dishen, que é especialista no assunto, inclusive da consultoria para muitos restaurantes Brasil afora. Obrigada, Marli, por estar conosco. É uma honra ter vindo lá de Brasília para estar conosco aqui no Vermais e explicar um pouquinho. Para quem está em casa, o que é essa contaminação cruzada? Ou seja, eu não vejo, mas ela existe. Existe. Pois é, Cris, o maior perigo, eu costumo dizer, é que ele está onde a gente menos observa, né? Se fosse um jacaré com a boca bem grande, a gente observava, mas eles são tão pequenininhos e a gente não consegue perceber. E esses são os mais perigosos, né? Que no caso de uma contaminação cruzada, que você fala, o fato de você estar na cozinha manipulando um alimento, já cozido, né? Um tipo uma carne que você preparou, uma carne assada. Tirei do forno. Tirou do forno, colocou em cima de uma tábua, vai cortar, aquela faca precisa estar super limpa, super higienizada, sequinha, tirada da gaveta. Por quê? Porque se você utilizou aquela faca para cortar um outro alimento cru, né? Por exemplo, descascar uma cebola, descascar um alho. Tem tomate antes. Exatamente. E você utiliza daquele mesmo, daquela mesma faca para poder cortar o alimento cozido, você já traz o micro-organismo daquele alimento que não estava limpo, cozido, para o alimento já cozido. Então, isso se chama contaminação cruzada. E que provavelmente depois eu vou armazenar, ou seja, se eu não comer tudo, eu vou guardar para depois. Exatamente. Contaminou. Contaminou. Um ponto importante que você tocou agora é do armazenamento. Porque assim, o que a gente faz? Assim, normalmente que a gente ouve as donas de casa fazerem, né? Ah, a carne ou o alimento ainda está quente. Então, eu vou deixar em cima do fogão, vou deixar dentro do forno, depois quando esfriar eu ponho na geladeira. Isso não deve acontecer. A gente não deve incorrer nesse erro. Porque à medida que o alimento está ali na espera, ele está criando condição para o micro-organismo se manifestar e se multiplicar. Então, eu coloco morno? Você pode colocar. O único entretanto disso, as pessoas, assim, às vezes não sabem, é que vai gastar um pouquinho mais de energia do teu freezer, do teu refrigerador. Mas que, na verdade, você vai estar ali limitando muito a proliferação desse micro-organismo. Vamos ver aqui, Marilita. Claro. Você trouxe aqui o quê? Já que estamos falando de armazenar e tal. E esses potinhos? O que isso tem aqui? Tá, esses pequenos potinhos aqui é só uma demonstração para vocês. Então, imaginem que nós fizemos lá, produzimos lá um feijão, um arroz, uma carne e sobrou. Os restinhos, então, eles devem ser armazenados num potinho limpo e seco e colocados na geladeira aberto. E por que isso? Porque se... Vai gelar rápido. É, também, mas tem mais uma observação importante. É que quando a gente põe o alimento quente na geladeira e você cobre, você vai formar pequenas gotículas, porque o alimento, ele vai transpirar. Vapor. Exatamente. E essas gotículas caem no alimento contaminando o que está dentro. Então, a gente abre, deixa o alimento na geladeira, a partir de uma meia hora, 40 minutos, que você vê que está legal, aí você vai lá e cobre. Então, essa é a forma correta. Entendi. Na parte de contaminação... Agora você trouxe aqui o vilão da cozinha. O vilãozinho da cozinha. Então, assim, gente, falando de recipientes, de tabuinhas, principalmente para fazer cortes de alimento, de carne principalmente, a gente tem ou esse desse material resistente, ou então o vidro. O que a maioria das pessoas não gosta do vidro, porque ela tira o fio da faca, né? E esse aqui não. Para que você utilize esse de plástico, você vai precisar higienizar ele depois, para poder utilizar para um outro alimento. Como? Com que boa? Então, o ideal para a dona de casa é você colocar a medida de uma colher de sopa de água sanitária para um litro d'água. E aí você mistura no borrifador, você vai passar a escova com sabão neutro, escovar para tirar todo aquele resto de alimento que ficou impregnado. Uma colherinha de água sanitária e meio litro d'água. E um litro d'água. Um litro. E jogar água sanitária direto na água. Depois de limpinha, você enxagou tudo direitinho, tranquilo. Você vai, ó, fazer aqui, né? Sim. Colocar e não precisa secar. Porque à medida que ela vai secando naturalmente, ela vai tendo tempo de acabar com aquele micro-organismo. Enxagou também. Não. Aí você deixa lá, assim, no ventinho, lá em cima da pia, né? Assim. Entendi. Repousando que ele vai secar e está pronto para a utilização depois. Ótimo. A de madeira? A de madeira é da época da Inquisição, né, Cris? A gente queima. A gente não utiliza. Não. Não, porque a madeira, ela é porosa. Por ela ser porosa... Nem aquelas de churrasco, tirou da churrasqueira, coloca naquela tabuona de madeira. Não. É, a gente vai ter uma bronca com churrasqueira de plantão, né? Deus me livre. Mas, assim, o indicado é que você realmente não utilize aquela. Aquela que se for só para o corte de carne, tem algumas madeiras que elas são hipermeabilizadas. Ah, legal. Tem um tratamento específico para isso. Especificamente para o churrasco. Entendi. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, pazinha de madeira na cozinha, nada disso é indicado. Porque infiltra água, infiltra resto de alimento, porque ela é porosa. Fica ali criando. Fica ali criando. A gente não enxerga, mas o micro-organismo está ali, gente. E essa aqui, essa esponjinha. Então, essa esponjinha que a gente tanto conhece. Muita gente me pergunta, ah, Marli, quanto tempo que eu devo usar a chamada bucha, né, de lavar louça. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa, assim, pelas normas, a gente deveria utilizar até uma semana e descartar. Mas a gente está falando para um público, em geral, que não dá para a gente ficar comprando, né, Cris, o tempo todo, né, esses materiais. Então, o que a gente faz? A dica é aquela mesma condição. Você pega um litro d'água para uma colher de sopa de água sanitária. Você, depois de ter lavado e higienizado toda a louça, você limpa, tira a sujidade toda da espuma, espreme ela, tira o excesso e aí coloca mergulhada ali. Eu vou ficar neurótica. Marli, deixa eu te perguntar, como é que eu posso... Ontem, a Thaia estava gravando um videozinho para chamar para o programa de hoje. Como é que você também dá consultoria para restaurantes, enfim. Tem muita coisa boa por aí, vale a pena a gente sair, vale a pena a gente comer fora, mas tem muita coisa que não. Como é que, como consumidor, eu sei que eu estou frequentando um estabelecimento que está ok com a cozinha? É, Cris, esse assunto, ele é muito delicado e muito importante. Consumidor, nós somos consumidores no geral, nós temos o direito, a lei nos respalda, nós temos o direito de entrar em qualquer cozinha que se produza alimentos e que a gente possa fazer a visitação para ver em que condições aquela cozinha está, aquela área de produção de alimentos. Então, não, a gente tem, não tem horário para isso, sabe? A lei libera mesmo para que a gente possa, na hora de chegada, a gente possa pôr uma toquinha, essa toca para a área de produção do restaurante, ela tem que estar acessível, ela tem que estar logo na porta de entrada da produção, colocar a toquinha e aí adentrar a área de produção e verificar. Não pode ser negado esse direito de verificar. Não nos pode ser negado, de jeito nenhum, a legislação, ela é bem clara. A gente tem uma regulamentação que se chama RDC 216, ela trata justamente dessa organização, dessa lei que nos dá a condição de ver que cada lugar, cada restaurante, ele precisa se adequar àquela legislação. Nós temos uma perguntinha ali no WhatsApp, vamos ver? Olha ali, no caso dos alimentos que sobram do almoço, eu deixo esfriar e depois coloco na geladeira. Posso fazer isso sem colocar a tampa para evitar a contaminação? E colocar a comida quente sem tampar o pote não pode causar contaminação dentro da geladeira? Entendi. Então, é como nós falamos anteriormente, né? A panela é um utensílio que a gente usa no fogão, né? A partir do momento que você vai refrigerar aquele alimento, ele tem que ir para dentro de um outro recipiente. Porque a panela normalmente é de alumínio, esse alumínio é liberado na comida, no alimento e o alumínio, já é comprovado por vários estudos, é tóxico para o nosso organismo. Então, retirar da panela ainda quente, colocar dentro do pote, o pote dentro da geladeira. Com a comida quente. Com a comida quente. Aberto. Aberto. E só depois, depois de resfriado, você cobre. Mas lá dentro, enquanto fica aberto, não pode contaminar? Aí vai depender da organização da sua geladeira. É outro setor de contaminação. É outro setor, porque a geladeira precisa estar organizada, assim como o nosso quarto, né? A geladeira precisa também estar organizada. Então, nas primeiras prateleiras, você vai armazenar as carnes, né? Por exemplo, as comidas saídas da geladeira. E na parte inferior do refrigerador, as verduras, os legumes, etc. Que devem estar parcialmente limpos, diferentes de higienizados, limpos, passados em água para colocar. Porque aquela contaminação que veio de fora, com o fluxo do ar dentro da geladeira, ele vai fazer a contaminação. Ou seja, chegou com legumes, verduras, dá uma pré-lavada para não contaminar o resto. Exatamente, exatamente. Porque senão você vai incorrer na mesma situação, né? Ai, Marli, fica mais alguns dias, porque esse assunto demoraria uns três programas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelos esclarecimentos. E bom trabalho e bom regresso, então, à Brasília, nos teus trabalhos lá. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade.